Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Santo Paraná e hoje trazendo para vocês mais um testezinho da atualização aí da família Summers, né, então faltou aí o protagonista, né, aquele que você ganha ao evoluir, né, na missão épica, eu dei uma segurada nos recursos de upar ele porque eu tô focando na Madden Imperial, inclusive vou deixar o vídeo que eu já fiz dela aí, né, não é talvez o foco da personagem, mas eu fiz um testezinho com ela no PVE, na conta do Pavão, estou aqui mais uma vez, né, usando aí Priveli, Priveli, então, tô tendo o privilégio de poder usar a conta do Pavão, uma das melhores contas aí do Brasil, faltou mostrar como é as cartas e o deck, né, de espadinhas dele aí no outro vídeo, eu vou mostrar nesse aqui, mas todos os testes que eu tô fazendo na conta dele são voltados ao PVE, eu não sei bem se esse personagem tem como esse foco o PVE, né, Chef, Domambu, ou quem sabe até Baxibal, eu acho que não, eu acho que é um personagem que também tem um pouco, né, tá meio inclinado aí para o PVP, mas eu vou fazer um teste do jeito que tá na conta do Pavão e a gente vai saber um pouco mais do personagem, né, vou fazer aquele pequeno review como eu fiz lá no vídeo da Madeline, né, então já peço aí, galerinha, para vocês deixarem aquele like aí, se você não for inscrito, se inscrever no canal, eu faço lives de segunda a sexta-feira, às 22 horas, nesse momento aí, inclusive, esse vídeo tá sendo retirado da minha live, né, nesse momento, 42 pessoas, gente, obrigado aí, viu, pela presença de coração, lembre-se de assistir novamente, amanhã, esse teste aí, para ajudar no engajamento do vídeo, tá? Seguinte, vamos lá, né, estamos aqui na conta do Pavão, é, esse é o deck de cartas do Pavão, né, bem parecido com o meu, pelo menos as cartas são idênticas, os levels também são idênticos, a diferença que ele tem aí, a coleção das coreanas, né, então ele tem um pouco, um pouquinho a mais de ataque do que eu, são 3% só, mas, cara, é, tirando isso, é basicamente a mesma, o mesmo deck de cartas, né, é, a diferença é só essa mesmo, e ele tem um pouco mais de HP, já no deck de espadas, ele tem todas as espadas aí, em 50%, né, de todos os ataques básicos aí, e todas as espadas de nível 6, né, que são com todas as cores iguais, né, eu acho que é o único BR que eu conheço que tem um deck de espada desse, tá ligado? Vamos agora para o personagem, né, o personagem do Havoc é aquele personagem que quando você termina a missão épica, você ganha ele, né, então, o ataque 100% concluído, né, você recebe ele aí no finalzinho, quando completa, ainda ganha 150 cristais, né, aqui nessa, nessa última parte, eles, eles pedem aí, 10 livros de energia, porque eu não terminei ele na minha conta, porque eu tô guardando os 10 livros para a Madeline, né, a Madeline também é energia, então, eu vou focar nela aí, porque eu tô precisando de um personagem PVP e eu acho que é a vibe dela, tá, eu fiz um teste aí no PVE, não convenceu tanto, foi legalzinha, né, uma personagem médio, mas, e aí, será que esse personagem aqui, ele é, pelo menos, um pouco voltado ao PVE, ou ele é híbrido, ou ele é full PVP, é isso que a gente vai saber hoje, né, primeiramente, vamos falar aqui das skills do personagem, né, a passiva T2 dele dá ele aí um dano de habilidade de 40% e um aumento de 20% do dano bônus, geralmente o dano bônus, ele é um pouco mais próximo aqui do dano de habilidade, isso aqui eu já achei meio, meio ruim da parte dele, né, além de aplicar só ele, né, ele também tem uma redução do dano recebido, a passiva T1 dele dá super armadura, então ele não tem, não toma quebra de guarda, né, dá aí um aumento de 40%, né, dano de todas as defesas, 10% de chance de absorver dano de energia de todos os ataques básicos aumenta em 5% após essa absorção, então ele ainda aumenta no máximo, é, tem um limite, né, até no máximo 20%, isso aqui é bem interessante para um personagem, já mostra aqui, é, esse tipo de, de, de habilidade é mais voltada ao PVP, né, aquele onde você leva muita porrada durante a partida e tal, a liderança dele dá um aumento de 50%, isso aqui para todos os aliados, né, 50% de ataque de energia é interessante, vamos agora para as skills, né, ele tem aqui na 1 nada, apenas o dano, né, de energia, ele tem paralisia na 2, né, na 3 tem armadilha aí, é uma das, das habilidades usadas na ball, né, não sei se é o caso dele, se vai ser o caso dele, né, tem capacitação, aquilo aí, que remove as vantagens ativas do alvo, né, é um, é uma, é uma, sei lá, uma probabilidade alta de personagens que tem isso aqui ser voltados ao PVP, né, mas vamos continuar, recuperação de vida por cento de HP, tem um acúmulo de 10% de dano puro ao atacar, isso aqui é voltado para ambos os modos, né, tanto PVA quanto PVP, e ele aumenta 1.1% a cada 1% de dano puro acumulado, na 4 aqui ele tem silêncio e incapacitação, o silêncio entrou na aí, né, um cancelamento de Bax, mas é bom também no PVP, né, tem aí esses 25% de chance de perfrar barreira escura e imuna todo o dano, né, dá ele invencibilidade, tem um aumento de 50% de todos os ataques e defesas, 1% de velocidade e 30% de chance de crito, ainda remove incapacitação. Na 5 ele tem armadilha novamente e tem incapacitação de novo, né, além de ganhar 100% de chance de conceder imunidade a qualquer tipo de dano, aumenta mais uma vez todos os ataques de 50%, defesas em 40% e velocidade em 1%, cara, eu não sei o que que dá na cabeça da Netmarva pra ficar botando esse 1% de aumento de velocidade, porque é 1% da velocidade, enfim, é um personagem que na sua skill 3 aqui, skill T3, tem queimadura, tem ignores que vem 80%, 80% mais de uma vez, perfuração, né, de super armadura, barreira, escudo, imunatório do dano invencível, dá ele invencibilidade de 8 segundos e dá aí um aumento do dano básico por um ataque, né, de 80%, é uma proc, então a gente já sabe que não vai ser legal cortar essa skill 3 dele, né. A rotação, a própria Netmarva dá uma rotação que eu acho que não tem muito como correr dela, a diferença é que, como do Pavan tá com um CTP, e eu vou mostrar reforjado, você precisa incluir mais um skill pra começar já na primeira rotação, ativar esse CTP, né, como vocês sabem aí o CTP da Fúria se ativa pela quantidade de skill usada, né. Então, ó, 3, espera só ele jogar esse meio que ciclo dele aí, né, o Boomerang, e termina na 4, né. Eu acho que eu vou incluir a 1 e a 2 em algum momento aí, eu ainda não sei, mas a segunda parte, ó, ele, ele, ele manda você começar pela 3, ele joga esse ciclo de, de raio aí, né, de raio não, sei lá, de energia dele, de plasma, ó, ele joga esse Boomerang, usa 5, usa 4 e corta pra 6, né, não deixa 4 tudo, e a 6 deixa tudo, né, ele dá um super Blaster aí, né. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso aí mesmo, talvez eu vá incluir no final das rotações a 1 e a 2, e no início também, né. Acho que vai ser isso aqui, ó. Quando ele terminar a 4, eu acho que eu vou jogar a 2 aqui, ó, até carregar de novo, e fazer assim. Eu acho que vai ser isso, a gente vai ver agora. Vamos lá, vamos começar aqui. Estamos com os modos liberados, deixa eu mostrar agora o personagem, né, não mostrei, só mostrei o deck de carta e de espada, cadê ele? É nativo, né, e é T3, oxe, eu vou pra onde? É, não tem muita coisa no do... Esse aqui tá um personagem humildezão que eu não vi na conta do Pavon ainda, deixa eu ver. Mas tá tudo topado, ó, só esquiva que faltou ali. Não sei se o Pavon tem aqui... É, tem um de esquiva aí, mas não vou mexer não. Eu vou usar do jeito que tá, tá, galera? Ainda não tem artefato, tá? O artefato dele aumenta o ataque. É, não é tão voltado ao PvP, mas é um artefato bom, né? Deixa eu ir agora, vamos ver um testezinho, começar... Ele tem liderança própria, né? Vamos ver aqui. Ahn... Vamos nos... Nos lenda, vamos no Kinozão. É, como no teste da Madeline, né, eu subi aqui, não tem um luto local pra testar a mutante, né? Mas no caso dele, é legal que ele tenha uma liderança própria, né? Então ele pode ser o próprio líder pra ele mesmo aí. E a gente pode botar, sei lá, o Chicão, que é o irmão dele, né? E pode botar o Polaris, né? Pega a sinergiazinha. Pega uma passiva aí legal. Pra mutante. Vamos ver esses aliados aí mesmo. Vamos saber que o CTP tá funcionando. Lá em cima, onde fica o Reboof do personagem, fica uma luzinha verde acendendo e apagando o Toy. Aí você sabe, né? Eu acho que isso poderia ser até um tema de um vídeo, né? Quem sabe? Vamos lá começar. Vamos lá começar. Olha lá, ó. Tá vendo? O CTP ativando lá em cima. Ih, gente. Cara, tem que incluir a 2, viu? Pra poder fazer o combo na segunda rotação. Tem que incluir a 2 logo no início. Tá vendo lá em cima, Toy? No lado esquerdo. Tá vendo? Um minuto e nada. Rapaz. Ele tem bem menos dano que a Madeline, né? A Madeline fez aqui até de uma certa forma bem. Levou um minuto pra fazer o... E no descer do trono. Agora sim. Tava mais bem peupada, né? Se a gente for comparar aqui. Mas eu já senti ele... Com um dano bem inferior a ela. Tem que incluir a 2 ali. E a ativação com ele zoa demais, velho. Olha. Cara, eu não tirei nenhuma barra, ó. Cara. O PVE, ele é muito meme, cara. Só tem dano nas 6, igual a Rela, né? Isso é tão ruim, sabe? Foca nadinha, mano. Eu já respondo vocês, tá? Tô concentrado aqui nas partidas. Mas, cara. Ele me lembra muito a Rela, né? Aquela personagem que só tem dano em 1 skill, praticamente, na 6, né? Olha. A 6 dele, ó. Tem muito dano, velho. É muito, né? Pouco não, tá ligado? Mas daí, cara... Cara, isso quebra demais o personagem. Acho que ele vai fazer. Meio capengado, mas vai. O que vai te ver me faz sentir Sem palavras pra falar Sei que não vai repetir Desistir não vai mudar Isso vai mudar Não vai te voltar Talvez quem sabe É, Lucas. Eu também acho, viu? Como ainda não temos a coleção de trajes Vai vir mais trajes, né? Eu acho que a gente vai ter mais de uma Atualização, viu? Olha, quando ele solta a 6, ó Então não anda, né? Não vai fazer não Ainda morreu no fim É, segundo os vazamentos É a mística, né, Gabriel? Mas Vamos esperar Pode ser que venha um traje Do Chicão também, junto Ele ia fazer, tá, galera? Ele ia fazer Vamos no Mephisto Cara, não adianta testar Ultron Gó Jin E Kang Porque Esses personagens que só tem T3 Eles Fazem Nem um nível 1 direito Tá ligado? Vai fazer Mas muita dificuldade A conta do pavão faz Mas assim Nem fala o teste Tá ligado? Ó Aqui a gente já pode usar Melhor, né? Tem um suporte melhor aqui Dá pra usar o Chicão Dá pra usar esse cara Já melhorou de suporte Aqui já entra Com a energia, né? Ele tem Deixa eu ver aqui Nas habilidades dele É, ele é projeção enérgica Não tem Não tem liderança, né? Vamos aí, vamos aí A gente pode tentar fazer um Dormamo também Com ele, né? Pra ver qual é Te conto ao céu Eu vou Deixa eu ver aqui Não tem Sério isso, Mephi? Na hora que eu joguei a serra? Sério isso? Eita! Quebrou. Ele ignorou a imunidade, tá ligado? Vê que legal. Ele tem isso, né? Olha ele ignorando tudo. Caraca, mano. Assim, gostei. Dá pra ver também que a sobrevivência dele é legal, tá ligado? É bem cara do PVP isso, né? Ele sobrevive bem, tá ligado? A Madeline foi a mesma coisa. No teste dela eu vi que ela sobrevivia muito bem no chefe. Isso é uma característica bem pensada para personagens do PVP, tá ligado? Cara, ó. Agora seis dele. Meu amigo. Ele tá tendo um desempenho legal aqui, viu? Tem muita defesa ele. Ó. Não vou nem elogiar, porque daqui a pouco o Mephisto em dóida me dá um socão e eu morro. Aqui ele tá indo bem. Tá indo muito bem. A Madeline também foi melhor aqui. Não, velho. Morreu. Caramba, velho. Meio aquele furacãozinho. Não faz, né? Mas assim, alguns outros chefes, como o Jinko, Ultron e Kang, a gente vai fazer nível baixo. E não dá pra gente ter um bom parâmetro desses personagens lá, entendeu? Pra saber se ele é bom mesmo, né? Ele não vai fazer fase alta pela questão do level, né? Personagem que tem T4, nível 80, eles vão bem. Tá indo bem. Mas segundo o próprio chefe aqui, mano, a Madeline era pra ir bem pior, tá ligado? Porque ele não tem a resistência, a dano elemental, né? No caso do Havok não, porque o Havok não tem dano elemental, mas a Madeline tem. Eu tô gostando do desempenho dele. Eu tô gostando do desempenho dele. Segura esse plasmazão aí, bebê. Cara, é um saco essa skill desse meio. É hit kill na hora. Ó, ele ignora a imunidade dele ali, ó. De novo, velho. Hora de jogar isso, cãozão. Ó, aqui ele não tá tomando stun. Ele jogou a 6 também, né? Foi bem, eu gostei dele aqui, viu? Que legal. Que legal. Vamos ver... Será que ele tem um bom desempenho? Bato? Qual o dia que ele entraria? Talvez no dia lá do Magneto. Mas vamos ver se ele pontua legal lá. Pode ser uma segunda via aí, né? Pra quem não tem o Deluxe Magneto. Pega, quer dizer, do Cable, né? Pode ser que ele pegue o dia do... Do Energia Masculino. E tem um dia de Mutante, né? Tem esse dia aqui, ó. Energia Masculino e tem um dia de... Energia Super-Herói Mutante. Pode ser que ele pegue, né? Vamos ver. Vamos mudar aqui os dias. Energia Masculino. Vamos sentir o drama. Sentir Lodrama. Pestimei mesmo. Que legais. Tem tanta ro態 não. E está bem zoada a partida. Vou dar uma segurada aqui. A paralisia dele é de boa também. Olha, eu fiz sete pinhão. Ele continua tirando o dano da fera. Esse ignora a imunidade dele é muito legal. Sobe. Cara, agora sim. As esquinas dele estão bem legais. Muito bonitas. Muito bom. Real Shark A Madeline foi bem aqui também Agora pode ter a ver com a questão das bênçãos Ele está na questão das bênçãos bem feio Mas assim Feio Feio 10 milhão Feio com arroz Vamos ver aqui Na bala eu acho que não rola Deve ser bem zoado Se ele fez 10 milhão ali Deve fazer uns 6 5 aqui Então vou nem perder meu tempo Vamos ver um Dormamos Vamos ver se ele Se ele vai bem Agora a gente tem um curso né Dá pra usar isso aqui Vamos ver se a galera não pega tão pesada aqui comigo Ó o Bruno de novo hein Ó botaram um da lua né Humilde Humilde Temos um humilde O Bruno vai vir pesadão O que vai ser O que vai ser Se eu não for capaz E me esconder O que vai ser Ije Maria Vamos botar bonitão aqui Vamos ver se o jogo tanca Jogo não Jogo não Célular né Vamos Dormamos Ful pesadão Pô Toy Posso ver aí Pra fazer isso Pra você mano Pra você não né Pro canal O Dormambu Ele tá indo legal hein Ó lá Ignorou total A imunidade do Dormambu Se ligaram Yes or not O botou um Um magnésio Aí Pegou pesado Mas ele tá indo bem Ele tá indo bem né Olha lá Tá vendo em geral Pra rodelinha Parece que só tem essa Pra vocês né Cara ele Cara ele faz uma gracinha Viu O PVE Olha lá Gostei Gostei Sabe o que eu gostei A rotação dele é muito suave É muito legal de fazer Tá ligado Cara eu acho que Ele só tem um cancelamento Ele só tem um cancelamento Nesse mesmo agora Vai ser bem complicado Pra ele Vai ter que cancelar com O Chicão né Mas dá pra fazer Cadê? Passou já Não foi? Aqui Vai ter que cancelar com o Chicão Vai ser isso aqui Não A Crystal né E cancelar com o Chicão Vamos lá Às vezes tem um daninho bom né O Cable aqui Cara tem conta coreana Que fecha né Eu faço uns 13 Na minha 12,5 13 Eita Costume de trocar Pro personagem Que eu boto na terceira posição Desculpem Vamos ver Hoje eu esqueci Diminuiu os gráficos Olha os centros né Rotação dele é muito suave Quase toda fora Da rotação Essa 6 Mas agora A gente vai dar Ali Diz Diz Undire Diz 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 Desculpa Diz Diz Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Não vai dar para jogar nem a próxima 6 aí Olha, como eu falei, uns 5 ou 6 milhões É, Polaris faz mais É, não tem como tirar o cable não Aqui é outra pegada, pô Enfim Resumão, né Do personagem Não é péssimo Mas não é ótimo Tá no ok, é ok Tá ligado? É um personagem Que é de graça Você pode upar ele aí É Precisa de um Fúria? Eu acho que não Eu acho que até um Um Obelisco Um Mini Fúria Talvez sim Mas eu acho que até um CTPzinho da energia Uma destruição Rola pra ele, tá ligado? Pode ser que perca um pouco das procs Mas O dano concentrado na CC Pegar uma ativação Deita É o mesmo caso da Rela, né? Rela em alguns momentos Quando eu jogo com a minha A minha tá de energia Em alguns momentos Eu perco ali uma prova pra outra Mas quando pega Meu amigo Vai muito melhor Inclusive É Do que o CTP da Mas é isso galera É um personagem que Tá de graça aí Na missão épica Vocês vão fazendo Gradativamente aí E vão ter ele Prisão Sei ainda se ele é o melhor É Para o PVE Eu ainda acho que Esse personagem Veio voltado ao PVP Se bem que O seu artefato Se eu me engano Só aumenta ataque, né? Deixa eu Fazer a confirmação Aqui Ele aumenta ataque Contra super herói E contra super vilão, né? Então Esses contra aumentos De super herói E super vilão Geralmente é pra Ele ter bom desempenho Em batalha do outro mundo Em PT Né? Que é batalha temporal Geralmente Eu não posso Generalizar Porque Tem tanta loucura O artefato mesmo Do motoqueiro fantasma É bem PVP E o personagem Não tem nada de PVP Apesar que dá Dá pra usar, né? Mas ele é Metabax Metabal Então assim Fica ao critério De vocês Eu ainda acho que O aproveitamento Melhor desse personagem O design Tá legal Muito bonitão Mas eu acho que Vocês aproveitam melhor No PVP, tá? E é isso Galerinha Muito obrigado A todo mundo Que assistiu até aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E que tenha Sanado aí As dúvidas De vocês, tá? Deixa aí Aquele comentário Pra ajudar No engajamento Você que assistiu aí Veja a reprise Esse vídeo Tá saindo Pela manhã Acho que Às 9 horas da manhã Então Me ajudem A propagar Né? A divulgar ele aí Pelo menos assistindo Deixando o like E comentando Tá? Se puder Ajudar mais ainda O Celtinho Compartilha aí Esse link Né? Desse vídeo No grupo Da aliança De vocês aí Pra galera Ficar sabendo Mais ou menos Como é que tá O Havoc Tá? No mais é isso Galerinha Eu vou deixar Mais dois vídeos Aí Ou três Que são Dessa atualização Né? Já fiz teste Com a Hope Summers Com o Chicão T4 E com a Madeline Pryor Né? A vez agora Foi do Havoc Mas ainda falta aí A Rachel Que vai ter teste Também E claro Os personagens Que eu já fiz teste Vão ter Testes diferentes Né? Eu vou fazer aí Também No PVP Espero que vocês Aguardem aí Mais coisas Dessa atualização E é isso Valeuzão Que continue aí Na live galera Ainda vou Dar continuidade Aí as nossas missões Viu? Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri